Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui pra matar o boss do Falforest, beleza? Ele tem uma missão aqui do caderno, vou clicar aqui pra vocês, já faltam segundos aí pra ele aparecer. Só que eu já completei, e eu acho que tá na terceira folha aqui. É, tem uma missão aqui do caderno que ele já vai aparecer, acho que é segundos. Tá aí a galera do clã aqui também, link na descrição, ó apareceu, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pontuação aqui. Vai tá na descrição aí o link do whats, pra você poder tá entrando no clã. Grande salve aí também tá, eu, o Vini, o Gun e o Dunback aqui. Ih caramba, minha munição aqui tá dando uma enganchada. Ixi, já matou o boss, a minha munição não carregou, acho que eu fiquei bem... É bem facinho aqui porque tem bastante gente, tá galera? Vamos ver os itens aí que a gente conseguiu, ó, 300 de ouro. Esse daqui de combate. O Dunback ficou em segundo. Caramba, ficou em segundo, eu fiquei lá embaixo, ó, porque deu um lag. Mas tudo bem, consegui me pegar aí a pontuação. Tá, então bem simplesinho aí poder tá matando esse chefe aqui. Deixa eu ativar o microfone aqui, pra galera aqui, tá vendo? Ó, o Vini faz. Então o vídeo bem rapidinho aí, pra vocês verem como é que mata aí. Pode vir sem problema. Porque sempre vai ter uma galera aqui, ó, ele vai respawnar de novo. Só que esse aqui ele vai demorar seis minutos. Você pode matar ele duas vezes, tá? Por mapa, você consegue a recompensa dele aí duas vezes só, tá? Então não mate mais que isso que você vai tá perdendo tempo, tudo bem? Aí eu aqui, ó, o Gun. Grande salve aí para o Gun do clã. Tamo junto. Dando um salve aí. Cadê o Vini também? Cadê o Vini? Sumiu? É, a gente dá pra fazer aqui o evento aqui da Sakura, tá? A gente precisa matar e pegar cinco Sakuras aqui, ó. Então vamos começar aqui. Do helicóptero aqui dá pra gente matar. Mas eu já vou aqui com a linha de frente. Minha arma tá quebrando. Vamos ver se vai dropar aqui, ó. Olha lá, já dropou um. Beleza? Tem os horários específicos aí pra poder vir esses zumbis pra cá. E eles ali que vão pra cima da gente, ó. Bem rapidinho esse evento aqui, ó. Já dropou duas, três, quatro. É só cinco, tá, galera? Precisa ficar matando esses zumbis aqui tudo. Olha lá, beleza. Deixa eu ver. Vou matar mais uns aqui, ó. Show de bola. Deixa eu ligar aqui o áudio do clã pra ver se tem algum... Olha lá, dropou cinco. Aí, beleza. Liguei o áudio aqui do clã aqui. Vamos ver, ó. Só cinco Sakuras que eles precisam. Deixa eu ver se vai aqui do clã. Olha lá, show de bola. Já consegui as cinco Sakuras aí. Cadê o Gun? A galera aqui, ó. Ah, eles já foram lá pro outro local, tá, galera? Então, vou mostrar um evento aí bem rapidinho aí pra vocês poderem entrar aí na clã. O link tá na descrição do vídeo. O nome do clã é FURIABR aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Beleza, aqui são todo mundo. Olha o Dan. Dan Beck ali, um dos líderes. O Vini também, ó. Tá? Um grande salve aí pra todo mundo aí. Vou deixar na descrição aí. Aí você pode estar entrando aí no clã, beleza? E tá jogando junto com a gente aí. Certo? Então, se você assistiu até aqui, deixa eu avançar no vídeo e eu te preparo no próximo. Falou!